Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai ter um daqueles vídeos com bastante interação nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês. Afinal, Meliodas é mais poderoso que o Escanor? E então, como todo mundo sabe, o Meliodas e o Escanor são sem dúvida nenhuma os membros mais poderosos dos Sete Pecados Capitais. E sempre que eu falo sobre um deles aqui no canal, começa uma discussão gigante nos comentários pra saber quem é o mais forte. Afinal, Meliodas é o Escanor, quem é o membro mais poderoso dos Sete Pecados Capitais? Pra gente saber qual dos dois é o mais poderoso, primeiro a gente tem que saber do que a gente tá falando. Tipo assim, a gente tá levando em consideração toda a vida dos personagens? Estamos falando de um pico de força em um único momento específico que não vai rolar de novo nunca mais? Ou é sobre a atuação deles nos pecados? Cada uma dessas questões indicaria um como o mais forte. Por exemplo, no caso da Estadia junto aos pecados, o Meliodas que não iria ceder ao seu lado demoníaco a não ser que algo acontecesse com a Betinha que ainda era uma criança naquela época, podia sim ser considerado mais fraco que o Escanor. Mas bem, tirando esse momento aí, não. Ele com certeza era mais forte. Em seu passado como líder dos Dez Mandamentos ou no estágio atual do mangá, o Meliodas é sim mais poderoso que o Escanor. A luta dos dois aconteceu no exato instante que o antigo Meliodas despertou. Isso depois de 3 mil anos sem usar o seu poder ao máximo, o modo assalte. E ao contrário do Escanor, esse poder não foi acumulando não. E bem, cara, não vai parar por aí. Ele também nesse momento estava sem o poder do seu mandamento, que no caso estava com o Estarossa, ou melhor, com o Mael. Mesmo sem estar no seu auge, o Meliodas conduziu aquela batalha e já estava com um combate basicamente ganho. Mostrando já ser mais poderoso. Inclusive, a própria Maga Merlin já tinha dito que nem mesmo o Escanor era páreo pro Meliodas naquele estado. E ninguém conhece os poderes desses dois melhor do que essa maga, né? Além disso, o Meliodas só foi derrotado graças ao The One. Que era um poder que estava sendo acumulado por muito tempo e que basicamente só dura por um curto intervalo de tempo. Ou melhor, por um minuto. O que não é suficiente, já que o antigo mandamento do amor poderia ter matado o Escanor bem antes disso. Já que como eu já disse, como a gente estava vendo, ele basicamente estava brincando com o pecado. Indo além, agora se tratando do atual estágio do mangá. O Meliodas agora está com aquele antigo poder mais 5 mandamentos em suas mãos. O que a gente sabe que dá um upgrade gigante em sua força. Claro, a gente não sabe exatamente quanto o mandamento aumenta no poder do personagem. Mas o Meliodas já tinha se mostrado a nível de lutar com o Escanor durante todo o período do dia em sua forma base do assaute. Com os mandamentos, obviamente a vantagem seria bem maior. O que dá o Meliodas a vitória. O Meliodas é o mais poderoso. Mas e aí, você, concorda comigo? O campo dos comentários está aí pra gente trocar uma ideia. É claro, sempre de maneira saudável. Eu quero que todo mundo troque ideia numa boa, inclusive comigo. E assim a gente vai conseguir mais conhecimento sobre o anime. E por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero muito que tenham curtido, de coração, velho. Eu espero ver todos vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!